A Levi's que não ajuda, agora o jogo muda Cê sabe independente, agora aqui cê não se muda Cê vai tentar rimar, cê vai tentar se explicar Eu te bato, você é a boi e esse jogo nunca muda Vai ser a mesma finta e não é cassete Vai ser a mesma ideia sem DVD ou sem internet Por cê entender que quando eu falo é nóis na finta Te irrita pra saber que não vai postar mais enquete O papo muda, agora sabe Que independentemente se fosse guerra cê era kamikaze É linha de frente, porque morre primeiro Não porque cê vai ter mente, vai pensar como guerreiro Soldado, isso aqui seu talento não é soldado Calma, calma, tem mais uma aliada Ei, ei, ei Só que você veio batendo de frente Infelizmente você sabe que você não passa Nem se fosse um lá no face a face É que você falou até com o que não é na fita Mas você só é a fita que é dupla face Até porque você sabe que Mano, tô te batendo e esse é o show Cê fala de mim, só que você sabe No final cê tá apanhando a única coisa que não muda Mano, é o seu flow Ei, é isso aí, o beat não virou Mas tudo bem, cê sabe que agora eu vou fazer Um bagulho que é louco E você que se esplanou Porque você não sabe fazer R.A.P. né, R.A.P. Cê sabe que agora eu faço um repeat Bopo um baby Pois eu só encaixo no beat É isso, acabando o proceder Acabou o tempo que eu acabo com você É que você até falou de videocassete Nessa pegada levada Toma a palavra que hoje é videocassetada Não pegou? Por isso que agora pode ir pago Manda o vídeo pro pastão E o pastel vai apanhar Caralho, pastel não Se liga, é sem caô Que eu falei de pastel Que eu lembrei do pé Que você é bobo E aí Essa é brincadeira Sem besteira Cê sabe que agora Cê tá uma rasteira Que eu falei que ia mandar o vídeo pro pastão Mas cê sabe que agora eu sou Que essa aqui é a solução Cê fala de mim Vai parar com a cara no chão Não é, paustão Hoje eu derrubo o reféu Só com o socão Quer falar que dá socão? Cê anuncia Mas se ao contrário eu ameaço Cê me denuncia Então melhor parar com isso Que é hipocrisia Mimo papinho que você repete Na sua melodia Falou de dupla face Que um traje Falo pra você Nessa pegada que eu tô tipo 3M Porque é música, melodia e mensagem Você não sabe dessa fita Por isso cê teme É marca Só que se destaca Não avala Saber que quando eu vou mandando a rima Cê não cala É fácil vir falar de agressão Enquanto na verbal você não aguenta E te falta um pimbo de informação Nossa, esse bicho Ei, pode falar Só que agora Sua triste Ele é alvorosa Que você falou de M É o negre do mundo E M Porque no final de tudo Esse é um menino mafioso O mafioso não Sabe aqui Faça um bagulho que é louco Com vontade Mas se você quiser Até falar de M Não tem problema Que hoje ela é viz Que bota o rap Que é com maldade Mundo M Livre é maquinado Mundo M Maltrata aliado Sabe que agora Já vou mandar no free Você ensinou um gi daqui Então Olha só Você pausa Que não adianta Você mandar foco Na sua causa Agora perdendo o caminho Tá parecendo você Louca de dançando Olha o criançado Pode ir pra se ligar Que esse é o caminho É que ele falou Que eu tava louca E que tava feia Só que você pediu Pra ensinar o passinho Ei, fica quietinho Foi você saber Que essa caquinha é levada Ei, você fala Que é de quebrada No final Não manda nem uma sarrada Ela tá bala dançando Eu viajei nessa dança Falei pra ela ensinar Não dava Que aquilo era louca de lança Ela tentou ensinar E todo mundo viu Não conseguiu acompanhar Deu conta do pato E depois ela caiu Ah, ei Tudo bem? Só que você sabe que Agora tô fazendo um bagulho Que você não acompanha Por isso que na batida Você não engana Ih Ai, porra Droga Eu bati pra Olha só que legal Confirmou Ih, foi assim Agora rima na outra Foi dança Cê tá ouvindo Agora um turismo Twin, twin, twin Olha a sirene Deu ruim Deu ruim Deu ruim Correu da perna Para de me desculpa de barra Só que você sabe que Agora na batida Eu vou te matar Sabe por que Você sabe que Você que foi que caiu no chão Eu corri Fui pra minha casa Você foi levado lá no camurango Saí inteira do baile Firmão, eu tô até agora Cê caiu no meio da escada Cê foi tropeçando E depois você chora Cê fala que não é verdade Agora já dá um conselho Cê sabe que deu ruim pra você Caiu no baile E ralou o joelho Cê槁 Há Cê Ah! Ah!